O governador tem realmente um dos projetos prioritários dele é fazer o Rio Digital, que é justamente permitir dar a infraestrutura ao Rio de Janeiro como Estado para ter a conexão de todos os seus municípios. Porque o Estado nada mais é do que o conjunto de municípios. E se você tem que garantir que o cidadão em todo o Estado tem o direito a esses serviços, você tem que permitir que a conexão se estenda por todo o Estado. Então, esse é um projeto que a gente está iniciando agora, justamente para permitir que passe fibra por todo o Estado, obviamente utilizando, como nós falamos antes aqui, a rede Comep, diversas redes ainda de outros concessionários, de outros operadores, até que você tenha condições de ter uma rede extensa por todo o Estado de propriedade do próprio governo. É o investimento que é necessário, que foi dito aqui. Sem investimento não se consegue ter conectividade, sem conectividade não se consegue ter internet das coisas. Então, a gente está tentando um modelo de parceria público-privada, justamente para permitir que um projeto de tal monta seja possível dentro do nosso Estado. Esse projeto, ele visa justamente estender com parcerias, com empresas ou com sócios, um projeto que permita você iniciar pela área metropolitana, mas dar sequência em um espaço de tempo ainda curto ou médio, para permitir que não só permita a inclusão digital do pessoal da cidade, principal do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, como também de todas as outras cidades. A internet das coisas pode trazer muitos benefícios para o cidadão. Eu costumo fazer a comparação de pessoas que trabalham e têm contato com empresas de alta produtividade. Como é que a empresa funciona? Ela consegue ter sensores em todas as suas áreas, consegue ter um desempenho e uma revisão de todos os seus processos, que permitam que ela, conectada em uma rede, faça com que a produtividade e o bem da empresa seja todo valorizado pelos próprios funcionários e pelos acionistas da companhia. Então você, para conseguir uma boa logística, você tem que ter um sistema e para poder ter um sistema tem que estar conectado aos seus veículos e para ter isso você tem que ter rede. E você consegue, dentro de uma empresa, fazer todo esse processo funcionar bem porque as informações conseguem fluir. Vamos extrapolar isso aí para uma cidade. É uma empresa de maior monta, de maior tamanho. Então você precisa ter conexão. Se você precisa ter conexão, você precisa ter um investimento muito mais forte que em uma empresa. De forma que você permita, ao longo do tempo, ir expandindo esse serviço e conseguir colocar o estacionamento, colocar a parte de telemedicina, colocar a parte de monitoramento de câmeras para segurança, a parte toda de energia, controle de energia, medidores inteligentes. Todos os processos que todos nós aqui sabemos que são realmente importantes para o cidadão e que prescindem dessa base que é justamente a infraestrutura tecnológica. Como eu estava dizendo, o software ganhou uma projeção grande agora, mas o hardware está ganhando sua posição nova. Porque para você permitir essa realidade, é necessário investir em hardware. Investir em hardware e em software. Nós fizemos recentemente, no ano passado, um startup de aplicativos digitais. E esses aplicativos, eles podem, realmente você vê uma meninada lá fazendo projetos interessantíssimos e vários deles prescindem dessa conectividade. Você tem uma ideia muito boa, mas se você realmente não puder fazer a recepção desses dados, o tratamento dos dados, que aí entra a parte de Big Data e outras coisas também, que são fundamentais para esse processo de melhoria da performance do governo para atender melhor o cidadão, você sem essa conectividade, sem essa rede, sem esse processamento, não conseguirá chegar rápido nesse momento. E, como ele falou, nós somos quarto no mundo, mas isso significa que estamos bem? Não estamos bem, né? Na realidade, eu acho que o time na China recentemente, vi lá a parte toda de monitoramento remoto deles, é muito forte, em Barcelona, mas ainda falta, ainda são projetos pilotos, ainda são coisas que não funcionam para toda a população. E para difundir isso aí, realmente, eu acho que esse é o momento. Então, eu realmente, essa iniciativa do governador de tentar realmente fazer com que o Rio se torne o primeiro estado digital, é um projeto que a gente tem que realmente cultivar e dar força para poder acontecer, porque ele permitirá que a internet das coisas realmente se torne a realidade. Outros estados estão tomando iniciativa nesse sentido também, então eu acho que esse é o caminho. Fazendo parcerias, porque é um ônus muito forte para o governo, ainda mais no momento de baixa econômica, como estamos vivendo no nosso país. A gente tem que ter a parceria de empresas que permitam com que a gente faça a conectividade acontecer e rápido, para poder realmente ter esse serviço para o cidadão. Eu acho que esse é o principal enfoque, para poder passar para o cidadão e permitir os serviços que hoje possibilitarão uma melhor distribuição de pessoas pela cidade, permitirão você ter um envolvimento maior, uma inclusão social, baseada na inclusão digital. Você hoje tem muita informação nos grandes centros, nos grandes capitais, mas no interior ainda vive uma carência muito grande, você tem municípios ainda do Rio de Janeiro, alguns distritos que você não tem celular, não tem nenhuma operadora funcionando ainda. E você fala, vai chegar amanhã esse celular? Não vai. Na realidade, existe o interesse das operadoras quando existe um retorno. Então, eu acho que o governo tem essa missão, ele tem essa missão de entrar junto com o poder privado, o poder público de entrar junto com o privado, de forma a garantir o acesso à informação para todos os cidadãos. E eu acho que esse projeto vai resgatar isso aí, e é uma iniciativa que garanto que, uma vez feita aqui no Rio e está sendo feita para outros estados, será realmente seguida por todo o Brasil.